Oi, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Se você não me conhece, eu sou a Patrícia Lemos. Esse senhor aqui ao meu lado, quase um rapaz, de 58 anos de idade é o Gui, meu marido, e nós mudamos para Portugal em 2017, com gêmeos, que na época tinham 5 anos, agora vão fazer 10. Quase metade da vida deles já em Portugal. Já em Portugal, com a minha mãe e com a nossa cachorrinha, Thay. E nós temos aqui em Portugal a maior empresa de relocation de famílias brasileiras para Portugal. Eu ajudo brasileiros a mudarem para Portugal com absoluta segurança e, o principal, com total transparência nas informações. Porque quando você está aí do outro lado, querendo mudar, a gente escuta um monte de coisa, né? E a gente sempre se pergunta assim, meu Deus, quem é que... mas qual é a minha realidade? Quem é que está falando a verdade? O ponto de vista dela é parecido com o meu, o dele é parecido com o meu. E a ideia aqui é levar para você a informação mais coerente de uma família que mudou para cá, como você, buscando... a grande maioria busca as mesmas coisas, né? Sim, sim. Segurança, qualidade de vida, tentar uma vida melhor para os nossos filhos e viver melhor. Então, toda a informação que você vai ver aqui é absolutamente transparente. Certo. E hoje... E hoje é um dos públicos importantes, né? Já que você falou que a gente ajuda esses brasileiros, são os aposentados. Como vivem os aposentados em Portugal? Pois então, a pergunta é, como é que vivem os aposentados brasileiros aqui em Portugal, né? A resposta, se fosse uma resposta única, eu diria, vivem muito bem. Desde que eles se planejem financeiramente. É importante o aposentado perceber que a renda dele no Brasil, ele tem que ter uma certa folga, não dá para ficar no limite, porque, na verdade, ele vai receber sempre o mesmo valor, com pequenas correções, só que aqui você tem as oscilações do câmbio, né? Então, tem que estar muito atento a isso. Mas eu acho que, de uma forma em geral, se você pensar, Portugal foi eleito o melhor país para se viver pós-pandemia. Há inúmeros anos é o melhor destino para um aposentado viver. Sim, sim, também é. Exatamente, o melhor destino para os aposentados viverem. É o melhor destino para um aposentado viver. E o que faz do pequeno e belo Portugal o melhor destino? Porque quando você tem um instituto desse que faz uma pesquisa como essa, ele não está pensando no brasileiro. Exatamente, mas aí é aquela imagem do aposentado, o clichê americano, aquele senhor com a sua senhora, que se aposentou, então quer ir para um país mais tranquilo, vai com aquela camisa florida, enfim. Mas, às vezes, muita gente se aposenta hoje mais cedo, com cinquenta e poucos anos está aposentado e está em plena atividade, com total saúde. Então a gente tem que tomar cuidado, o aposentado não é aquele clichê do senhor que fica na praça jogando dominó com os amigos dele. Quer dizer, o aposentado é uma pessoa extremamente ativa e ele tem essa certa, eu diria, uma certa tranquilidade uma vez que ele tem uma renda garantida. E Portugal é um país em que ele pode, a partir daí, empreender e trabalhar também. Isso é importante dizer. O aposentado, que tem o visto de aposentado aqui e autorização de residência como aposentado em Portugal, ele pode trabalhar. Isso é uma coisa que é um grande diferencial, eu acho. Agora, voltando, a gente já falou que Portugal foi eleito como o melhor país do mundo para os aposentados e vem sendo eleito ao longo dos últimos anos. Mas, voltando a falar especificamente do brasileiro, eu acho que para o aposentado brasileiro que vem para cá, primeiro que ele tem ainda idade para trabalhar. Exato. Dois, ele ainda tem mais do que isso, ele tem força de trabalho, ele não quer ficar em casa, ele quer fazer algum tipo de atividade, ele quer conhecer gente. E eu acho que quando você muda de país, um dos maiores desafios é você conhecer uma pessoa. Sim. Você não conhece, quando a gente mudou para cá, quem que a gente conhecia, Guia? Sim. A gente não conhecia ninguém, cara. Ninguém, ninguém. A gente não conhecia ninguém. E quando você trabalha, o teu trabalho, ele é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de você conhecer pessoas. E o visto D7, que é o visto para detentores de rendimentos ou aposentados, é um visto que te permite trabalhar. Então, com isso, eu acho que o aposentado brasileiro, ele tem duas coisas que eu acho que é muito importante. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, ocupar o tempo. Ocupar o tempo e ocupar a mente. Porque mudar de país não é fácil, a gente já falou um milhão de vezes. Você vai ter saudade do amigo, do neto, do filho e por aí vai. E a segunda coisa é você conseguir se equilibrar financeiramente, que é super desafiador. Ah, porque... Não, mas eu sou funcionária pública, eu tenho uma renda espetacular no Brasil. Olha só, você tem que pensar e isso é, a gente, nós somos, eu posso falar de cadeira, por quê? Primeiro, eu trabalhei com mercado financeiro, eu vim de mercado financeiro, a minha formação é essa. Dois, nós somos correspondentes cambiais do Bancor Invest. Ou seja, na prática, o que significa isso? Nós temos uma licença, nós temos uma autorização do Banco Central para trabalhar câmbio através do Bancor Invest. Ou seja, todos os nossos alunos da Jornada Portugal, seguidores que querem fazer câmbio, nós temos uma pessoa que faz esse atendimento. Então, nós temos aí todo o histórico de câmbio dos últimos anos. E eu posso te dizer com todas as letras, essa segurança de que eu tenho uma ótima aposentadoria, pense que a pessoa que, em 2017, quando nós mudamos, ganhava 30 mil reais, era uma excelente aposentadoria. Imagina, a gente tem clientes que ganhavam isso, que eram aposentados do Senado, que se aposentaram integral com uma doença, no caso, uma amiga nossa, ela se aposentou integral, porque ela se aposentou com um problema oncológico. Tá? Esses 30 mil em 2017, o câmbio era 3,27 euros. Sim. Certo? Hoje, essa pensão de 30 não virou 60. Né? Cinco anos depois, ela não virou 60. Claro, claro, claro. A correção... A correção no Brasil não foi nesse nível. A correção mais a inflação... Sim. Corroeu esse dinheiro. E a gente tem hoje um câmbio de seis e plau... Praticamente o dobro. Não, a gente tem um câmbio de quase o dobro. O dobro, exatamente. Ou seja, a renda desse aposentado reduziu pela metade. Pela metade. Ainda que fosse uma excelente renda, e ainda é, né? Ainda é uma excelente renda para se viver em Portugal. Mas, mesmo assim, é um cuidado que as pessoas têm que ter. Especialmente se ela está ali no limite, né? Do mínimo necessário para poder vir para Portugal como aposentado. Agora, eu vou falar também por experiência própria. Uma coisa que eu acho que Portugal entrega, que é excepcional. É um país para você envelhecer. Mas, assim, eu falo por experiência, porque se você é novo por aqui e começou a seguir a gente, a primeira coisa que você tem que fazer. Você já se inscreveu no canal? Não. Começa a se inscrever. E outra, você precisa me seguir no Instagram, porque lá eu tenho publicações diárias. E você vai gostar bastante. O nome do Instagram vai aparecer aqui embaixo, ó. Vou mudar para Portugal. Mas vamos lá. Se você está começando a seguir a gente agora, a minha mãe veio conosco e a minha mãe faleceu aqui em Portugal. Minha mãe tinha um problema oncológico há anos, há 13 anos já no Brasil, com várias reincidivas. A gente já mudou com ela tratando, enfim. E isso aconteceu aqui em Portugal. Então, o que eu posso te dizer por experiência própria, né, Gui? Foi uma coisa que, para mim, foi inacreditável o que eu vi o Estado nos proporcionar. Por exemplo, a minha mãe ficou acamada no final, né? A médica de família do serviço público, primeiro, ela falava comigo todos os dias. Ela vinha na nossa casa, uma vez por semana, visitar a minha mãe. Nós tínhamos uma cama hospitalar aqui em casa, quanto é que era? Subsidiada pelo Estado. Era um valor arrisório. 20 euros por mês. É, por mês. Era algo assim. Que o Estado mandou entregar na nossa casa. Então, assim, e olha só, gente. A gente estava acostumado com um serviço bom no Brasil, tá? A gente estava acostumado com o serviço Einstein. Minha mãe, a gente tinha Bradesco Top 8 Nacional. E a minha mãe tratava no Einstein. Então, assim, a gente estava conhecendo, acostumado com um padrão que eu acho que é o melhor do mundo. Se não for, assim, você tem John Robson nos Estados Unidos, enfim. Mas você está acostumado com um padrão muito alto, né? A saúde que a gente estava acostumada. E eu vou te dizer que minha mãe não passou nenhuma situação que fosse ruim. E eu vi a preocupação do Estado. Por exemplo, até hoje, embora tenha sido comunicado a todos os órgãos, enfim, eu recebo da junta de freguesia, no meu telefone, estamos reiniciando as aulas de computação. Estamos reiniciando as atividades de ginástica. Você tem uma quantidade de centros presidosos aqui em Portugal. Aí são coisas locais, nas freguesias, nas juntas de freguesia, que promovem atividades para os idosos que vivem ali naquela comunidade. Inclusive, facultam transporte para essas pessoas. Você lembra que a gente levou a minha mãe em uma aula de computação, que ela quase matou a gente, dizendo que tinha um monte de gente velha lá, que ela não era tão velha. Mas eles iam buscar, eles iam vir buscar em casa. Você está entendendo? Então, assim, é uma coisa impressionante o que Portugal proporciona para a população idosa. Eu digo para vocês, com toda segurança, que é um país para você envelhecer. Quando você vê essas estatísticas de que é o melhor país para um aposentado, com certeza essas métricas, esses índices do governo entram em conta. Por exemplo, tem tantas coisas interessantes aqui, enfim, para um idoso, o serviço que o Estado oferece. São tantas atividades, descontos. Você tem empresas de, por exemplo, restaurantes, fornecedora, a Cozinha com Alma, que tem aqui em Cascais. Ela tem um programa só para idosos. Mesmo na época agora, na pandemia, ligado para cá, para saber se minha mãe precisava de ajuda para fazer compra no mercado. Isso é muito comum na pandemia. Imagina, muitos idosos, sozinhos, em casa, não podiam sair, não tinham como sair. Então, as pessoas se ofereciam para ir à farmácia, para ir ao supermercado, etc. Então, assim, resumindo... É o Estado, mas é a comunidade também que acolhe. Ah, não tenho dúvida, a comunidade acolhe. Você não vê um idoso atravessando a rua e um carro buzinando? Jamais? Não, não, não. Você não vê isso? Não, não existe isso. Você vê o motorista do carro descendo para acompanhar esse idoso se ele precisar de ajuda. Mas você não vê alguém buzinando? Isso não existe. Esse desrespeito não existe. Então, para você que é um aposentado mais jovem, na faixa de 50, sei lá, da idade que for, mas é um aposentado mais jovem, o único senão, que não é um senão, que é um ponto que você tem que pensar, é o teu planejamento financeiro. Sim, claro. Não conta que você tem uma renda vitalícia do Brasil, porque você vai viver com uma variação cambial. E para você que é mais velho, mais velho mesmo, sem dúvida é um país para você envelhecer. E jovens, que é a nossa categoria, a nossa categoria jovem, nós mudamos porque nós somos muito planejadinhos e a gente pode envelhecer daqui a muitos anos, mas esse envelhecimento está bem longe. Eu faço natação, duas vezes por semana, na turma que eu faço eu sou o caçula. O negócio está muito mal. A turma lá e a turma nada, o pessoal vai todo dia. Quanto você paga de natação por mês? Eu pago 30 euros num clube que é um clube do bairro, um clube da freguesia, que ele tem algum subsídio do Estado, enfim, eu pago 30 euros. É isso aí, pessoal. Se você quiser ser colega do Gui na natação... Olá, Mark Spitz! Ai, meus amigos queridos, olha só, foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Assistam os outros vídeos, se inscrevam no canal, vai lá olhar a gente no Instagram, que tem muito conteúdo bom para vocês, não é? Com certeza. É isso aí. Nos vemos no próximo. Beijo! Um beijo! Um beijo! O que é isso?